E aí galera do Londres em 2, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas experiências de trabalho aqui em Londres. A Karen já fez um vídeo desse, ela vai deixar o link aqui em cima pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Para começar a falar sobre esse vídeo, eu tenho que falar sobre Dublin. Como vocês sabem, a gente já morou lá, eu tenho a experiência lá e a experiência que eu trouxe de lá me ajudou muito aqui. Bom, meu primeiro trabalho lá em Dublin foi de kitchen pork, que é lavar prato. Então eu trabalhei por mais ou menos uns 4 meses, 6 meses nessa função. E aí, depois de um tempo, eles me deram a oportunidade de subir para a cozinha, para ajudar eles a fazer batata frita, nachos, tacos, vários tipos de coisa lá dentro da cozinha. Então isso me ajudou muito a aprender sobre o pouco da cozinha, alguns detalhes sobre a cozinha, o começo, né, de como ser um chefe. Durante o trabalho no restaurante, eu trabalhava de delivery, que era fazer entrega de comida por aplicativo. E em determinado tempo, eu decidi, né, deixar o restaurante e ir só para o delivery, porque o delivery estava me dando mais dinheiro do que o restaurante. Então essas duas experiências me ajudaram muito. Eu trabalhei por pouco tempo numa agência de intercâmbio, pegando os alunos no aeroporto, fazendo um walking tour na cidade, mostrando a cidade para eles. Mas como foi pouquíssimo tempo, então eu acho que não é legal falar sobre, porque não me ajudou aqui e também não me ajudou muito lá. Então foram esses trabalhos lá em Dublin e a gente ficou lá por um ano mais ou menos. E aqui em Londres, meu primeiro trabalho foi de delivery, no Deliveroo. Acho que no terceiro dia eu já estava trabalhando. No segundo dia aqui, eu fui comprar a bicicleta, né, e eu usei a conta do Christian, que mora com a gente, que já era meu amigo. Ele falou, ó, você pode usar minha conta e tal. Então eu usei a conta dele e comprei uma bicicleta e comecei a trabalhar. Porque é só você ficar online, então já caem as entregas ali na região que você está e você vai fazer as entregas. É uma coisa bem simples. E eu resolvi começar nisso porque já tinha experiência e também eu queria um tempo para procurar algo mais fixo. Uma semana depois, graças a uma indicação de um amigo da Karen, de Dublin, que o tio dele é gerente de uma rede de restaurantes aqui, eu consegui um emprego de chefe no restaurante. Então a indicação vale muito aqui, mas também existem vários aplicativos que você pode procurar trabalho e funcionam também. Porque muitos chefes lá desse restaurante foram contratados através de aplicativos. Eu vou deixar os aplicativos todos aqui embaixo para você e aí você pode procurar o seu emprego, o que você quer, você escolhe a categoria e tudo mais. Bom, lá no restaurante existe vários escalões de chef e como eu não tinha muita experiência, eu entrei na primeira posição, que é chamada de comecefe. E lá eu entrei na prep, que é o que? Fazer toda a preparação de todos os alimentos. Por exemplo, eu fazia arroz, eu fazia molho, fazia muita coisa lá. E com isso eu fui aprendendo muito, muito como usar faca, a cor das tábuas de cortar, tudo isso e me ajudou muito. E aí eu subi duas vezes de cargo lá, eles me deram muito mais responsabilidade, eu já tomava conta da minha sessão e também passei a tomar conta da sessão da salada e ajudar os chefes que estavam na sessão da salada. Então foi bem legal, eu aprendi muito e valeu muito a pena ter conseguido esse emprego, porque me abriu um leque de oportunidade. Com um ano depois, eu recebi a proposta, o Christian que mora comigo, ele é gerente numa hamburgueria americana, e ele estava precisando de um supervisor. Com isso, a proposta era muito boa e aí não teve como eu ficar no restaurante. Eu acabei optando por ir para a hamburgueria e ir lá aprender muito mais, ter mais oportunidades. Então, mais uma vez, eu consegui um emprego por indicação, pra vocês verem como a indicação é importante aqui. Além de supervisionar pra ver se tá tudo certo, eu tenho que ajudar o pessoal. A todo tempo eu tenho que estar ajudando alguém. Eu tenho que ver qual setor tá precisando de um funcionário, qual setor não tá, onde que eu posso me encaixar pra poder ajudar, pro lanche sair mais rápido, pra batata sair mais rápido, pra batata sair quente. Então na hora que o serviço começa, o supervisor é responsável por isso, por tomar conta das sessões e para que o gerente não precise estar dentro da cozinha o tempo todo. Fazem seis meses que eu tô trabalhando na hamburgueria e graças a Deus já consegui também subir de cargo. Agora eu sou assistente de gerente, mas com a pandemia como todas as operações pararam, eu ainda não aprendi nada novo, nada que eu posso acrescentar aqui no vídeo. Mas assim que voltar eu já vou começar o treinamento, já vou começar a aprender muito mais. E aí eu vou compartilhando com vocês. Agora eu vou responder as perguntas que fizeram e espero ajudar. E quem tiver mais perguntas, é só deixar aqui embaixo que eu respondo, que eu ajudo, beleza? A mesma pessoa fez duas perguntas aqui pra mim. Achou mais fácil conseguir trabalhar em Londres ou em Dublin? E quanto tempo demorou para conseguir o trabalho? Bom, quanto tempo demorou a gente já respondeu. Três dias já tava trabalhando em Deliveroo e uma semana num trabalho, vamos dizer, formal. E eu acho muito mais fácil aqui em Londres de conseguir trabalho, porque tem muito mais oportunidade, é maior. Você consegue arrumar trabalho mesmo sem falar inglês, porque eu trabalhei com muitos chefes lá num restaurante que não falava inglês. E lá em Dublin, quando você não fala inglês, é um pouco mais difícil você conseguir arrumar trabalho, por exemplo, de chef, que não seja kitchen porter, cleaner. Então, eu acho aqui muito mais fácil pra arrumar trabalho do que em Dublin. E mais uma pergunta interessante que fizeram é qual a média salarial aqui em Londres? Bom, o salário mínimo é 8,70 libras, mas é muito difícil algum lugar pagar só o mínimo. Por exemplo, eu quando comecei lá no restaurante, como não tinha muita experiência, comecei no menor cargo, mas eu ganhava 9 a hora. Então, depende muito de onde você vai procurar, do que você tá procurando e se você tem documento ou não. É claro que quem tem documento, é muito difícil eles pagarem abaixo do mínimo. Agora, quem tá sem documento, eles normalmente pagam sempre abaixo do mínimo, porque você não tem como reclamar e não tem como fazer muita coisa, né? E sobre as horas, se aqui faz mais horas que Dublin, com certeza aqui, pelo menos eu, a Karen e todos os amigos meus de Dublin que vêm pra cá, fazem muito hora aqui. Lá em Dublin, a gente brigava para ter hora, e aqui você tem que brigar pra reduzir sua carga horária. Então, quem tá pensando em fazer uma grana, quer saber onde, vai conseguir mais horas, porque como ganha por hora, então, quanto mais horas ganha mais. Aqui em Londres, você faz muitas mais horas. Bom, pessoal, essa foi a minha experiência, espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem mais curto do que a Karen, né? Porque eu não tive tantos trabalhos igual a ela, eu consegui me estabilizar em um só. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like nesse vídeo, nos acompanhe no Instagram, indique para os seus amigos no nosso canal, e deixe suas perguntas se você tiver mais perguntas, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!